Olá, a Câmara de Vereadores de Itajaí recebeu certificação na 14ª edição do programa Selo Social. O Poder Legislativo foi reconhecido por contribuir com 13 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS, da Organização das Nações Unidas. Servidores da Casa também integram a Comissão do Selo Social. Para conversar sobre a participação da Câmara na certificação, nós recebemos o gerente administrativo da Escola do Legislativo e vice-presidente da Comissão de Gestão Ambiental, Felipe da Costa. Olá, Felipe, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Felipe, são muitas atividades que englobam o Selo Social e você passa boa parte do ano envolvido nelas. Eu queria começar essa nossa conversa sobre a participação da Câmara na Comissão do Selo Social. Como que é essa representação? A Câmara ganhou uma vaga. Na verdade, a Comissão de Gestão Ambiental, representando a Câmara, numa mudança da lei que teve, se não me engano, foi em 2018. Então, a partir daquele ano, a gente começou a participar dessa comissão, que é responsável pela avaliação dos projetos encaminhados pelo Selo Social. Então, ao longo do ano, a gente tem várias reuniões para decidir quando que vai ser a data de abertura, de encerramento, quando a gente começa a avaliar, como é que a gente vai fazer a avaliação, né? Fazemos parte dessa comissão para definir. Como que são esses encontros, além da Câmara? São quantos integrantes? Como que são esses debates? Eu não lembro exatamente quantos integrantes são, mas acho que são em torno de 20 membros, mais ou menos. Porque a gente, apesar de ser um titular e um suplente, geralmente a gente se reúne com os titulares e os suplentes. Nem sempre todo mundo consegue ir, mas quando dá, a gente reúne os titulares e os suplentes. Então, ali ao longo do ano, a gente vai marcando as reuniões conforme as etapas vão avançando para as definições, né? E aqui da Câmara, além de você, a Sabrina Schneider, que é presidente da comissão, né? Que representam a comissão de gestão ambiental no grupo. Isso mesmo. No começo, lá na primeira formação, era a Regina Russe, né? E aí, depois a Regina saiu e aí entrou a Sabrina, que hoje está trabalhando especificamente na gestão ambiental. Então, ela também faz parte dessa comissão. E, Felipe, você já falou um pouco que é bem atribulado durante o ano, né? Vocês se como funciona esse ciclo? Do início ali, de vocês se encontrarem, começarem a planejar o ano até a entrega dos certificados? Na verdade, sempre já começa no ano anterior, né? Porque a gente tem que, como abre as inscrições no começo do ano, geralmente ali no começo de fevereiro, então a gente já tem muita coisa para fazer no ano anterior. Esse ano, por exemplo, estamos fazendo uma mudança no regimento interno e aí, enquanto estava acontecendo ali o processo de certificação, depois do processo de certificação, a gente já está nesse debate para pensar o próximo ano. é... os projetos, eles são sempre inscritos no ano, no ano seguinte ao realizado. Então, ano que vem vai abrir, a gente escreve os projetos de 1º de janeiro, de 1º de janeiro até 31 de dezembro do ano anterior. Existem critérios para se inscrever, não é? Ah, eu faço uma ação e não tenho registro, não tenho balanço, acaba inviabilizando um pouco, né? É. O primeiro critério, o mais importante deles é contribuir para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Tem muitos projetos que são legais, às vezes, para a empresa. Por exemplo, ah, eu vou dar um mimo, um presente de aniversário. Esse tipo de projeto não tem a ver com o selo social. Então, uma empresa que quer se inscrever para... relacionado aos trabalhadores, ela tem que ou promover a educação dentro da instituição, ou questão de benefícios, vale alimentação, vale saúde, transporte, né? Por lei, a não ser, claro que, assim, ah, não, eu dou 100% do vale transporte, né? A gente... Que além do que a legislação... O que for além da legislação, né? Nesses casos. E, lógico, são 17 objetivos, qualquer um que for no Google ali colocar objetivos do desenvolvimento sustentável, vai encontrar os 17. A gente não vai especificar, porque vai muito tempo do programa. Mas, um projeto, ele pode ser analisado e ser certificado em diferentes objetivos? Sim. O que acontece? Para evitar que as empresas inscrevam todos os objetivos, porque lá no site você vai escrever e seleciona qual é. A gente tinha muito problema de assinalarem todas as metas de todos os objetivos. Tipo, seria muito difícil um projeto conseguir alcançar todos. Então, a gente estipulou que cada projeto pode ter 3, pode marcar 3 ou 10. Isso quer dizer, aliás, isso não quer dizer que a empresa não possa ganhar outros. Por exemplo, aqui na Câmara, quando eu escrevo, eu sei os projetos que eu tenho, eu sei quais que eles podem receber e, às vezes, tem projetos que teria 4, 5, enfim, mas eu coloco os objetivos para a gente ganhar maior quantidade de selo com esse máximo de 3 objetivos por projeto, né? Sim. Até porque são objetivos, lógico, todos se complementam, mas tem desde redução da pobreza a igualdade de gênero, né? São coisas que, no fundo, acabam complementando para o desenvolvimento sustentável, mas que têm ações específicas, né? Sim. A gente costuma dizer que os objetivos, eles são interligados e indissociáveis. Eles são, na verdade, todos os ODSs, eles se complementam, né? Tem muita coisa, por exemplo, Ah, você vai trabalhar com redução da fome, quando tem fome, geralmente tem pobreza. Questão de saúde, por exemplo, vai trabalhar com, vamos dizer, saneamento, né? Questão de infraestrutura e tal, vai trabalhar com redução da desigualdade, enfim. Meio ambiente. Meio ambiente, eles são todos, acabam sendo interligados, né? E o que a comissão do selo social considera quando está analisando os projetos? É os dados, tem relatório das empresas, como é que funciona? Os projetos, continuando até o que tinhas me perguntado dos critérios, né? A empresa, ela tem que escrever o projeto, tem que ter feito, tem que ter resultados, né? E escrever o projeto, e além do projeto, ela tem que anexar um comprovante, que depende do projeto. Às vezes pode ser uma nota fiscal, fotos, depende do projeto, você vai... Tem um documento diferente. Um documento diferente, né? Então, o que a gente verifica é se o anexo que a empresa proponente mandou condiz com o que ela diz no projeto. É isso que a gente... Na inscrição. É, na inscrição. É isso que a gente avalia. E o número de empresas e projetos, ele tem crescido? O Itajaí já atingiu um patamar e se mantém? Como que está isso? Então, são duas questões, acho que, diferentes, assim. A primeira coisa, ao longo dos últimos anos, a gente tem pedido para as empresas juntarem projetos que são parecidos. Para ter um número menor e dar menos trabalho para análise, né? E a gente tem tido um resultado bacana, assim. A gente tem conseguido diminuir o número de projetos sem reduzir os impactos que as empresas, as ações realizadas. Mas, por exemplo, uma ação do Novembro Azul e uma ação do Outubro Rosa. A gente pede para colocar em um projeto sobre saúde, né? Na prevenção da saúde, enfim. E aí, a outra questão é o número de empresas. Ao longo dos anos, assim, tem sido cada vez maior o número de empresas. Esse ano, eu não lembro, acho que tiveram mais de 80 empresas participantes, se eu não me engano. Foi mais de 90. Mais de 90. É um número bem grande, assim, e tanto que quase não tinha lugar para acomodar todas as pessoas na cerimônia, né? De tantas instituições que, organizações que se inscreveram. A gente vai conferir agora como é que foi a cerimônia. A TV Câmara esteve presente na cerimônia de certificação do programa Selo Social deste ano. Acompanhe na reportagem. Os programas desenvolvidos pela Câmara de Vereadores ao longo de 2022, em áreas como Meio Ambiente, Educação e Cidadania, foram reconhecidos pelo Selo Social. A atuação do Poder Legislativo alcançou 13 dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. Ano passado já foi assim, né? A Câmara já recebeu vários selos e isso só mostra a importância que a Câmara dá para a área ambiental, né? É o trabalho dos vereadores, dos funcionários, de toda a equipe. Nesta edição, a Câmara recebeu ainda o Selo Destaque, por projeto inovador, com o concurso de vídeos Mulher Segura, tarefa de todos. Além de submeter projetos, a Câmara participa da Comissão do Selo Social com dois servidores, da Comissão de Gestão Ambiental do Legislativo. A gente participa da Comissão Avaliadora do Selo Social, que é super importante, e a gente também sempre inscreve projetos todos os anos, né? Esse ano a gente recebeu 13 selos, a gente fica feliz porque é o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso empenho, se dedicar a todas as causas socioambientais, né? A cerimônia de entrega dos certificados do selo social foi realizada no dia 29 de setembro, no Clube Itamirim, pela Secretaria de Promoção da Cidadania. 98 empresas e instituições foram certificadas nesta edição do programa. Foram mais de 600 projetos vinculados aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, que cumpriram as exigências para certificação. A gente dá o suporte para que eles desenvolvam projetos sustentáveis, para que a gente aproxime a iniciativa privada, as ONGs, as associações, para que mostrem o que eles sabem fazer e aparecem projetos muito interessantes e que vão fazer muito bem para a nossa sociedade. Isso é o intuito desse selo social. Felipe, estamos aqui com a certificação da Câmara. Os selos que estão coloridos são os selos que a Câmara foi reconhecida, são 13 de 17. Houve um aumento? Como é que está sendo a participação da Câmara no programa selo social? Teve um aumento, eu não lembro exatamente agora quantos do ano passado, acho que foram 15, algo assim. 13 esse ano, acho que foram 10, se eu não me engano. Mas a gente tem, desde o começo, se eu não me engano foi em 2020 que a gente escreveu a primeira vez, a gente tem aumentado esses selos, feito mais projetos. E eu acho que é difícil a gente alcançar todos os 17, porque principalmente tem o combate à fome e o redução da pobreza, que são, assim, odesses que para ganhar tem que ter um projeto muito bom, assim, são geralmente que ultrapassam as nossas capacidades, sabe? É, e até a função do Legislativo é bem específica, né? Muitas das ações aqui que a Câmara foi contemplada são grupos de servidores que acabam encabeçando, né? Como na Escola do Legislativo, como a própria Comissão de Gestão Ambiental, o Balcão da Cidadania, que é uma estrutura da Câmara, mas não é a função primordial do Poder Legislativo, né? Exatamente. Então, acabam sendo selos de um trabalho que já vai além do que o Legislativo tem que fazer, né? Quando eu que fiz a primeira inscrição, hoje em dia a Sabrina tem me ajudado a fazer e a gente já está pensando já nas inscrições do ano que vem, né? Mas, no começo, o que eu fiz foi juntar coisas que a gente já tinha para escrever, por exemplo, a questão de reconhecimento aos servidores, né? A gente já tem um plano de carreira que, acho que o Poder Público tem essa vantagem de já ter um plano de carreira que, para as mesmas funções, o salário é igual, né? Na iniciativa privada é um pouco mais difícil de se acontecer, a gente tem o Vale Alimentação e, mais recentemente, também foi aprovado o Vale Saúde. Então, por exemplo, esse foi um projeto que a gente escreveu, mas que já acontecia, independente do selo social, né? Já era uma coisa que vinha de antes. Aí, por exemplo, a questão da eficiência energética, a gente já tinha feito também um plano de gestão ambiental, já tinha feito, já tinha começado algumas coisas para a economia de energia elétrica e também a usina que facilitou para criar esse programa permanente de eficiência energética. Eu vou te pedir para parar um pouquinho dos detalhes, que isso a gente vai trazer no próximo bloco, a gente vai especificar bem os programas que, tanto a comissão quanto a escola, acabam encabeçando aqui dentro da Câmara, tá? E agora a gente vai para um rápido intervalo e já retorna com o Legislativo em Pauta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do Youtube, curta a página no Facebook, siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. Arroba Câmara Itajaí. Retornamos com o programa Legislativo em Pauta. Hoje conversamos sobre a participação da Câmara no programa Selo Social com o gerente administrativo da Escola do Legislativo e vice-presidente da Comissão de Gestão Ambiental, Felipe Costa, analista de comunicação aqui da Câmara de Vereadores também. Bastante coisa, né, Felipe? Bastante. A gente vai conversar agora sobre esta placa que também foi um reconhecimento da Câmara no concurso de vídeos Mulher Segura, tarefa de todos, que rendeu ao Legislativo o selo Destaque por Projeto Inovador. Qual o significado desse reconhecimento, Felipe? Assim, a gente ficou muito feliz de ter esse reconhecimento porque foi um trabalho muito bacana, desenvolvido. Esse é referente ao ano passado, né? Esse ano a gente já fez a segunda edição. Foi um trabalho muito bacana e que eu acho que gerou resultado. Ele foi idealizado pela vereadora Ana Carolina, pela Procuradoria Especial da Mulher da Casa, e aí a gente estava começando a escola e o presidente pediu para a gente ajudar na realização desse concurso. Então, a Escola do Legislativo entrou como parceira, né? E, enfim, a gente fez todo o trabalho de divulgação, né, ir nas escolas e conversar com jovens e tal, estimular essa participação. A gente teve um número bastante expressivo, assim, de participação, né? Foram 70 vídeos recebidos, 31 escolas que participaram da cidade, acho que dá ali metade, talvez um pouco menos da metade, 2.100 estudantes envolvidos, mais ou menos. E aí, na primeira etapa, teve uma avaliação pela uma comissão, né, formada na Câmara com representantes de conselhos municipais. E aí a segunda etapa foi de voto popular para definir o primeiro, segundo e terceiro de cada categoria. E nessa fase, a gente teve no Instagram quase 10 mil curtidas. Ou seja, ajudou bastante esse conteúdo de prevenção à violência à mulher circular nas redes. E, novamente, a gente veiculou nas nossas redes sociais no período do Agosto Lilás, que é para a prevenção à violência contra a mulher. E com um público bem importante, né? Com os estudantes que são multiplicadores. Porque acontece algo na escola e leva para a família, leva para os colegas do bairro e essa informação se multiplica. Isso, justamente. A gente queria pegar um público, não um público que sofresse violência, mas agir como uma forma de prevenção. Lá na base, lá, tanto que as categorias começam do primeiro ano do ensino fundamental. Jovens ali de seis, sete anos e vai até o ensino médio. A gente queria estimular esse debate para que os jovens verificassem essa importância de debater e tentar acabar com a violência contra a mulher. A gente já comentou no primeiro bloco, né, Felipe? Além desse selo destaque, foram 13 selos. Eu queria só que a gente pudesse pontuar, além do concurso, que ações, que programas da Câmara foram reconhecidos para a partir de a gente começar a esmiuçar como que esses programas da Câmara impactam na comunidade. Acho que só uma coisa que é importante falar é que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles não são apenas relacionados ao meio ambiente, né? Eles também são relacionados à economia e às pessoas. Então, um dos projetos que a gente tem é o Balcão da Cidadania, já funciona há bastante tempo, foi 10 anos? Acho que 10, não, já tem mais, foi de 2009, implantou 2010, já uns 13, 14 anos. Isso, que já funciona há bastante tempo. Aí, campanhas de arrecadação, que ano passado a gente já vem há alguns anos fazendo campanhas, campanha de arrecadação no Natal, de agasalho, né? E ano passado a gente fez... E eu só vou abrir um parênteses aqui nas campanhas, porque as campanhas também renderam selos, selos, dois selos para a associação de servidores, né? As Peleges aqui, que é parceira da Câmara, os servidores se envolvem, né? E esses selos também foram conquistados pela associação. Isso, também. A gente fez uma tarefa conjunta entre a Câmara, divulgando essas campanhas para fora, né? Para as pessoas de fora, que queriam doar, mas a associação, ela teve um trabalho muito importante junto com os servidores, né? Um trabalho mais direto para que os servidores doassem, né? No caso, foi uma campanha de livros, uma campanha de absorvente e uma campanha de brinquedo para o Natal. Então, a gente, como associação, né? A gente, às vezes, o servidor não conseguia ir comprar, né? Teve, sei lá, alguma dificuldade, esquecia. Então, a gente abriu a nossa conta para que os servidores pudessem fazer um PIX para a gente. E aí, a associação se responsabilizou por fazer essa compra dos itens que iam ser doados, né? Então, a gente entrou em parceria nessas campanhas, a Câmara e as Peleges. Fechando parênteses, quais são as outras ações da Câmara? Aí, né, o concurso de vídeos que a gente já falou, o programa de valorização e qualificação de servidores públicos, o programa de eficiência energética e o de aproveitamento de recursos naturais. Tá, eu vou começar sobre a questão do programa de qualificação de servidores públicos, um dos itens analisados aí no selo social, né? Como que ele se enquadra nos objetivos, como que essas ações que aqui são encabeçadas pela Escola do Legislativo, né? Então, uma das questões, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a educação de qualidade, mas ela não é só a educação que está na escola ali, no ensino fundamental, no ensino médio. Uma das metas é garantir que todas as pessoas, homens, mulheres, de todas as raças, tenham habilidades para o trabalho. Então, é nesse ponto que a Câmara atua com o programa de qualificação que a gente organiza na Escola do Legislativo. Além disso, a gente também tem bolsas de estudo de graduação, pós-graduação, lato-senso, especialização e mestrado e doutorado. Aí, entra nesse programa de valorização a questão do plano de saúde e o valimentação que eu tinha falado também. E que são ações que continuam esse ano, né? Tem o qualifica-CVI da escola, tem também servidores que continuam estudando fora, fazendo pós-graduação, curso superior com bolsa aqui do Poder Legislativo, ou seja, esse ano as ações continuam. Continuam. Esse é um programa que ele é permanente, né? Independente de ter ou não, por exemplo, alunos, servidores que queiram estudar, que recebam bolsa, a bolsa existe. Ela, bolsa na verdade, ela é um, é um, é um, o servidor paga e recebe o valor, né? O valor da mensalidade. O valor da mensalidade. Mas ela existe, está estipulada em lei e o servidor querendo, ele pode solicitar. O valor da alimentação, ele é, tudo está na, está estipulado em lei, até uma, acho que uma vantagem do serviço público para o servidor é isso, porque ele está em lei, então, assim, para deixar de receber, isso vai ser um pouco mais difícil, né? Sim. E sobre o programa de eficiência energética, Felipe, o que a gente pode destacar? É, acho que o destaque maior é para a nossa usina de energia solar, inclusive, a gente recebeu também um prêmio de destaque lá no primeiro ano que a gente se inscreveu, por causa da usina, né? Esse projeto foi específico, depois ele, a usina entrou nesse programa de eficiência energética, né? Que na época foi a implantação da usina, que garante ali uma redução na conta de energia elétrica. A gente teve uma redução de 62 mil reais nas contas de luz com o que a usina produz de energia elétrica, né? E, além disso, além de produzir da economia, a gente também emite menos gás carbônico. Foi 4,95 toneladas emitidos a menos no ano passado. Devido à usina. Por causa da nossa usina. E aí, claro, além disso tudo, já há alguns anos a gente só tem luz de LED, que economiza muito mais energia do que a luz convencional. A gente fez uma substituição inteira do prédio, de todas as luminárias, que também ajuda a... O fato da sessão hoje ser mais cedo evita que a câmera fique até tarde com as luzes acesas, né? Tem várias pequenas medidas que são somadas, né? E grandes medidas como a usina também. É, luzes acesas, mas eu acho que principalmente o ar-condicionado, né? Que o ar-condicionado é uma das coisas que mais consome energia. Até porque a gente já tem uma instituição que a gente não trabalha oito, a gente trabalha mais, né? São dois turnos. Então, naturalmente, a gente já vai gastar mais energia por causa disso, por causa desses turnos de trabalho. E sobre o Programa Permanente de Aproveitamento de Recursos Naturais, o que a gente pode destacar? O que a gente pode destacar? Acho que já veio no prédio, né? O prédio já veio com essas... Medidas na cidade. É, medidas. Eu não vou dizer novidades, mas eu acho que talvez na época, né? Quando a gente inaugurou mais de 10 anos aí, talvez fosse uma novidade, mas hoje em dia muitos prédios estão fazendo isso, que é captar água da chuva. A gente usa em todos os banheiros e para a limpeza das calçadas externas, a gente usa água de captação de chuva. Então, a gente tem uma economia já bem grande de água, né? Utiliza os próprios recursos naturais. O que é difícil, assim, da gente dizer quanto que a gente economiza de água, mas dá para ter uma noção que é bastante, porque são prédios com quatro andares. Cada andar tem quatro vasos sanitários, então, né? Dá uma grande economia. Em cada banheiro, né? Porque masculino e feminino dá oito vasos por andar. Enfim, é bastante coisa. E aí também a gente tem a iluminação natural e o aproveitamento da ventilação natural. O prédio já foi desenhado para ter essas questões socioambientais. E ações que são desenvolvidas também ao longo do ano, como a questão das garrafinhas, das canecas, elas se enquadram aqui ou são ações extras? Elas... De uso permanente que a gente tem aqui no Poder Legislativo. Isso. Elas também podem se enquadrar. A gente já teve, anteriormente, a gente já teve projeto com isso, né? Hoje em dia, a gente já meio que estipulou que cada servidor recebe uma caneca, um objeto de uso permanente, então, a gente acaba não escrevendo mais. Mas elas, sem dúvida, também fazem... Ou seja, é uma ação que já se incorporou na rotina dos servidores, né? Exatamente, na cultura dos servidores, né? Exatamente, na cultura aqui da Câmara. Felipe, o Balcão da Cidadania, como que ele se enquadra? Porque ali são vários serviços, né? Questão jurídica, de documentação e o próprio nome, Balcão da Cidadania, mostra que é um apoio para o cidadão alcançar direitos, né? Sim. Esse projeto, o Balcão da Cidadania, ele conseguiu os ODSs de redução das desigualdades, paz, justiça e instituições responsáveis e parceria pelas metas. Mas ele também poderia entrar aqui, por exemplo, trabalho digno, porque a gente... Um dos atendimentos que a gente faz no Balcão é confecção de currículo e encaminhamento para vagas de emprego, né? A gente está contribuindo para emprego digno, para as pessoas conseguirem empregos, enfim. Mas tem toda a questão de certidão de nascimento, casamento e tal. Pessoas que são de fora de Itajaí e que não conseguiriam ir até o local, pegar... Podem buscar... O Balcão faz esse link, né? Busca o documento, esse documento é enviado pelo cartório do outro município, que pode ser lá, no Pará, por exemplo, e entrega aqui no Balcão e o cidadão vem aqui e busca, né? A gente teve até um caso bem engraçado, assim, mas que eu não lembro se foi em Amazonas, mas, assim, tipo, tinha que vir de barco. Então, sabe, para chegar aqui demorou bastante, porque realmente, né? O Correios passou por muitos lugares para conseguir trazer o documento. Mas esses atendimentos, eles são destinados para pessoas de baixa renda. A gente também, além disso, temos um convênio com a Univale, que faz documentação de imigrantes, que ajuda, né? O próprio encaminhamento, a orientação jurídica que a gente tem, quando a pessoa tem alguma dúvida, o advogado que atende, ele não faz o serviço de advogado, mas ele orienta onde que a pessoa tem que ir, se vai... Caminha para a defensoria, para o escritório modelo da Univale, né? Exatamente. Mostra o caminho. Felipe, muita informação ainda, eu sei que tu tem nas tuas folhas, mas eu também tinha outras perguntas aqui que eu não vou conseguir fazer, porque o nosso tempo acabou. Mas, só para terminar, então, como esses projetos continuam, provavelmente, ano que vem, a Câmara vai ser certificada de novo. Com certeza. Estamos trabalhando para isso, né? Tendo o selo social ano que vem, a gente, com certeza, vai se inscrever, vai participar. Felipe, obrigado por estar com a gente, trazendo essas informações, aqui no Legislativo em Pauta. Muito obrigado. O Legislativo em Pauta de hoje chegou ao fim. Obrigado pela companhia. Lembrando que você assiste a este e outros programas no canal 14 da Claro TV e no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí no YouTube. Acompanhe também as outras redes sociais, arroba Câmara Itajaí. Obrigado por estar com a gente e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Acompanhe também as outras redes sociais, arroba Câmara Itajaí, arroba Câmara Itajaí, arroba Câmara Itajaí, arroba Câmara Itajaí.